Eu sou o Matheus Conisci Niscau, que tenho 17 anos, ontem acabou a piscina, nadei três provas, 400, 800 e 1500. Gostei do tempo das três, foram três vitórias na piscina e hoje na prova, na primeira prova dos Jogos da Juventude de Águas Abertas, também consegui ganhar o ouro. No início eu gostava muito mais de piscina, mas depois da pandemia, principalmente, eu comecei a gostar muito de Águas Abertas, porque querendo ou não, na pandemia só teve competição de piscina, então quando voltou às Águas Abertas, eu me encaixei, vi que eu precisava, vi que eu gostava muito e hoje eu gosto principalmente da prova dos cinco quilômetros. Deu sorte dele gostar disso, porque o nadador de fundo é o primeiro que cai na água e o último que sai. E aí a gente teve a oportunidade de começar a participar das provas de Águas Abertas. E eu falei, Matheus, isso vai ser um diferencial muito grande. Olha, ele acreditou, confiou, tá aí. Primeira prova de Águas Abertas nos Jogos da Juventude, primeiro campeão. Uma semana atrás, eu não queria vir para essa competição. Eu perdi meu avô exatamente uma semana atrás. Foi... eu não sabia como eu ia vir. Semana passada eu não treinei bem nenhum treino, na verdade foi talvez a pior semana de treinos da minha vida. Foi muito difícil, mas eu sabia que eu tinha que colocar minha cabeça no lugar não só para essa competição, mas como para o sul-americano. E graças a Deus deu tudo certo. Tenho certeza que ele está lá em cima torcendo por mim, igual ele sempre fez enquanto ele estava vindo. Foi uma semana que colocou ele muito à prova. Eu sempre falei, ó, você é um cara que tem que nadar cansado. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma semana cansativa, não só fisicamente, mas eu acho que muito mais psicologicamente. E ele chegou aqui e nadou tudo isso que nadou. Ouro no 400, ouro nos 800, ouro nos 1500 e ouro na primeira prova de Águas Abertas dos Jogos da Juventude. Eu acho que ele está escrevendo histórias. Com certeza a meta é ir para umas Olimpíadas, mas eu não quero parar só aí. É muito difícil, é muito fácil falar, é mais difícil fazer do que falar. Então eu vou com calma, ainda tenho 17 anos, ainda vou ter alguns ciclos olímpicos, mas com certeza o objetivo é ir para um, para uma Olimpíada e ganhar uma medalha. Eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar ele a realizar esse ciclo.